Reunida aqui na casa da mamãe e o papai, com a turma. Minha irmã lá atrás de verde, dá um oi! Cunha, mamis! Essa mesa linda, rústica. Casa da mamãe e o papai. Fogãozinho de lenha, manhinha, painho, arrozinho, farofinha, tutuzinho. Gente, é meu pai, curtindo. Natal, anos 90, né pai? Ouvindo triparada dura. Natal, anos 90. Sonho de gradiente, funcionando bem. Ouvindo triparada dura. Fiscão. Isso que é vida, gente. Gente, agora é fita. Ali tudo é fita. Ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais. Tchau. Tchau.